Como instalar Drive no PC? Existem várias maneiras para você poder instalar o Drive. Eu particularmente instalo manualmente pelo site do fabricante, pelo Drive Pack Solution Offline ou pelo Drive Booster. Hoje nós vamos aprender a fazer instalação pelo Drive Booster. Fique com a gente até o final. Antes de começar, primeiramente você tem que saber o modelo do seu aparelho. Vamos vir aqui ao lado do menu Iniciar e vamos digitar o comando DXDiag. A primeira letra D é maiúscula. Vamos clicar no aplicativo que vai abrir a ferramenta de diagnóstico do DirectX. Aqui vem total informações da sua máquina. O sistema operacional instalado, Windows 10, todas as linguagens, 64 bits. Então, para você fazer a instalação, você tem que instalar em 64 bits. Vem aqui o idioma, vem aqui o processador da máquina, a velocidade e o teu total de memória. E aqui vem o fabricante do sistema, Acer. O meu notebook, então, é um Acer, modelo Aspire A1515, traço 51G. Então, eu tenho que procurar no site também do fabricante pelo Acer Aspire 5, para eu poder instalar o drive desse notebook. Então, vamos tudo num passo a passo. Para você fazer manualmente, vocês têm que estar conectados na internet. Vocês chegam aqui no painel de controle. Vamos vir aqui em sistema e segurança, ver o nome desse computador. Vocês clicam aqui em gerenciador de dispositivo. Aqui vem todos os drives totalmente instalados, meus drives de rede, de vídeo, de bateria, a minha câmera webcam, o meu áudio. Todos eles estão instalados. Então, se você quiser instalar manualmente, basta somente você selecionar o que está aí amarelo. Você vir aqui com o botão direito e você clicar para atualizar a drive. Em seguida, clica aqui para pesquisar automaticamente. Que assim, ela vai buscar na internet o seu drive. Se por acaso tiver num DVD ou no pendrive o seu drive, você clica aqui em procurar drive no meu computador. Aqui você tem que localizar onde está o seu drive. Vocês clicam aqui selecionando o seu drive. Aí vocês clicam aqui em ok que ele vai buscar o seu drive. Clicando depois aqui em avançar. Isso aqui dá forma manual. Se você não conseguir a forma manual, você tem que tentar pelo site do fabricante. Aqui você vai ter que abrir a internet. Você vai ter que vir aqui e buscar o driver. Ace Aspire 5. E vou dar um enter. Aqui venho baixar os drives. Clicar no link. Ela foi direcionada aqui para a página de download. E aqui basta você somente inserir o modelo do seu aparelho. Vocês vêm aqui e digitam Aspire 5. Que é esse meu aqui. Vocês procuram aquele modelo? Aspire 5. 15. 15. Clicar e baixar os drives. Isso aqui dá forma pelo site. Agora vamos vir aqui pelo Drive Booster. Vamos clicar aqui no navegador. E vamos entrar em Drive Booster. Para a gente poder baixar esse programa. Vamos dar um clique aqui. Se aparecer aqui embaixo você aceita os cookies da página. Download gratuito. Aqui vocês podem notar que está fazendo o carregamento do meu download. Assim que terminar o download vocês podem fechar essa página. Ainda está baixando aí no Drive. Não está concluído. Ele tem que ficar com esse aqui. Sumir essa faixa azul. Já sumiu. Agora posso fechar aqui o navegador. E vir aqui na minha pasta de download. Está aqui o Drive Booster. Dou dois cliques. Clico para ir executar. Depois vocês clicam em sim para o Windows permitir o programa. Preparando para instalar. Você tem que fazer esse procedimento online. Offline você não consegue. Vocês sempre leiam as informações. Está pedindo para instalar esse programa. Se você clicar aqui vai instalar esse programa. Clica aqui em não. Obrigado. Então está se instalando aqui o nosso Drive Booster. Vamos aguardar até o final. Instalando vai até 100%. Aproveitando pessoal. Se inscreva no nosso canal. Ative o sino para receber a notificação dos nossos vídeos. Dúvidas, perguntas e sugestões. Deixe na parte do comentário. O nosso canal trazendo muitos vídeos para você. Sobre tecnologia. Aqui vocês clicam aqui em não. Obrigado. E verificar agora. Podem fechar aqui essa página que vai abrir. Que vai carregar o programa. Está fazendo a verificação do dispositivo da máquina. Fazendo uma leitura aqui, verificando. E vocês têm que aguardar até o final. Ele informou aqui 22 drives de dispositivos desatualizados. E 10 drives de jogo desatualizados. Vocês vão procurar aqui. Fecham aqui quando aparecer essa página. Vocês veem aqui nessa barra de rolagem. E vocês têm que procurar pelos drives. Vocês veem aqui. Aqui está pedindo para selecionar tudo. Aí vocês procuram um drive. No caso aqui. O meu está pedindo para atualizar meu drive de vídeo. Mas já está atualizado. Não precisa atualizar. O caso é você fazer a instalação. Então vocês procuram aqui para instalar. No meu aqui não tem para instalar. Porque meus drives estão todos instalados. Estão pedindo para atualizar. Que o seu quando aparecer também aqui. Que precisa ser instalado. Ele vai mostrar aqui em cima. Total de drive para ser instalado. Aí vem aqui tipo 5 drives para instalar. Aí vocês clicam aqui para instalar os 5. Ao mesmo tempo depois vocês vão reiniciar sua máquina. Para que os drives entram em pleno vigor. No meu caso aqui isso está pedindo para atualizar. Não tem para instalar. Ou se vocês quiserem um a um. Vocês vêm aqui e selecionam. Desmarcam aqui em cima tudo. Vocês vêm aqui. Eu quero aqui meu drive de vídeo. Seleciona aqui e bota para instalar. Se vocês quiserem atualizar também aqui. É só marcar dessa maneira aqui. E clicar aqui para atualizar ou instalar drive. É muito fácil fazer a instalação aí. Pelo esse drive boost. Ok pessoal. Então simples e fácil assim. Boa sorte a todos. O nosso canal então passou para vocês hoje. Como é que instala drive aí no seu PC. E amanhã nosso canal volta com dicas, truques e macetes. E amanhã nosso canal. Obrigado.